Eu tava sempre com força segurado o meu mundo E salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Eu sou um guerreiro, um guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos A mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui um mapa puzzle Que é um mapa que a gente tem que procurar botões E pra jogar comigo, eu trouxe aqui o Vírus Gamer, hein, virão? E aí, galera, beleza? Beleza, aqui quem tá falando é o Vírus E vamo lá, Pedro e o pessoal Vamo que vamo, galera, pra quem não sabe esses mapas A gente tem que caçar os botões, como eu disse E a gente vai passando de level, 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 level E vamo que vamo, Vírus, clica aqui, ó Click to play e boa, você veio? Veio? Beleza, vamo dar uma caçadinha aqui nos botões Tem que procurar botão, não é isso? É, tem que procurar o botãozinho, mano, calma aí Tem umas cabeças, pera Clica nas cabeças aqui Mano, provavelmente deve estar no andar de cima Será? Certeza Ó, tem uma alavanca, abriu a alavanca, vê se abriu alguma coisa aí Vê, acho que aqui, abriu a porta Abriu uma porta aqui, chega aí Tô indo, tô indo, cadê aqui, ó Embaixo aqui, embaixo do negócio, vambora Ó, vamo ver, ó o morcegão Batman aqui Caraca Eita, ó o tanto Abre os baús, abre os baús Opa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Vai Opa O quê? Consegui Aê Aê, boa Boa, um stage completo, boa, e agora? Agora é o dois Sim Hum, pensa, pensa Isso aqui provavelmente deve estar escondido Embaixo eu vou dar uma olhada nas cadeiras pra ver se tem alguma coisa, pera Tá, beleza, tô vendo aqui em cima Pode ser de madeira o botão Nossa, mano, cara, é zica Achei uma boa Achei, boa, terceiro Assim, beleza Bom, esse aqui Tem um portal Parece que tem um negócio aqui, ó, de subir, ó Se liga só Caraca, pra curser, hein É Vai, abre ele lá Tem uma lava Ali, ó, eu vi Abriu Deu alguma coisa? Calma aí Deu alguma coisa? Deu Deixa eu ver Será que ele era lá? Aqui, ó Já? Já Boa Nossa, boa Caramba, você foi rápido, hein Fui rápido, fui ágil Ó, tem coisa aqui, mas Não tem Ó, aqui também tem um Parece que tem que jogar alguma coisa aqui Você pegou alguma coisa aí dentro? Não, tem isso aí, ó Tem o que tem aí, é o que tem Ah, tá, pera Code Taca o papel Taca o papel Aqui, abriu, Pedro Vem Nossa Meu Deus do céu Vambora O que que é isso? E agora? Agora tem que achar o... Ah, um negocinho de apertar, pera Calma aí Deve estar escondido aqui em algum canto Mano, deve ser de pedra, certeza É É o que tá aparecendo Caso que a cor Hum, deixa eu pensar Só veio isso? Só tem esse lugar pra atacar esse negócio? Tem um hook aqui Será que eu não jogo aqui ele também? Não, pera aí Taca, taca Joguei Beleza Deixa eu pensar Onde que pode estar? O foda é que tem uma porta aqui, mano Aonde? Deixa eu ver Aqui, ó Essa porta aqui não significa nada, eu acho Não significa nada, né? Eu acho que não, será? Acho que não Deixa eu ver Acho que tá aqui mesmo o botão, velho É Se é pra tá, tem que tá aqui Aqui nessa sala maldita aqui, mano Eu acho que não tem nada não, hein Tá, pera aí Vamos caçar esse botão aqui nessa sala É, aqui acho que é o lugar Procura Mano, ferrou, velho Pera Se for de pedra, a gente vai ficar aqui o dia inteiro É, porque é Né? Tipo, se camufla pra caramba Sim, mano O negócio é mó ninja, calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Mano, e agora? Pera, 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 pera Joga mais um bug aqui pra gente Aqui não tem como passar, né? Não, acho que não é isso aí, velho Pera aí Não tem como pôr aqui do canto Mano, ferrou Cadê? Pera aí Olha pro teto também, mano É, tô olhando pra todo canto Esses blocos aqui de ouro Tá estranho, calma aí Funda a gente, hein, esse negócio Aham, pera aí Tô clicando em tudo, filho Na parede aqui, ó Mas se eu clico sem querer no botão Mano Alavanca não tem nada, né? Não, e de alavanca? Não, não tem alavanca aí pra nenhum lugar Não Ferrou E essa porta aqui, mano Tem que encarar nada com essa porta, velho É, então Não tem como abrir de jeito nenhum esse negócio Deixa eu ver Book aqui Deixa eu pôr aqui Calma Input code Nossa, que nada a ver É, eu joguei o código já aí Que era a folhinha, né? O papel É Pô, mano, é agora? Agora ferrou Vem em cima, mano Não é possível, calma Puxa, velho O bloco também não quebra nem nada Ó Isso aí, ó O que você fez? Fizei alguma coisa Ah, aqui, uma pressura de plate Deve abrir a porta, Pedro Deixa eu ver Vai lá, vai lá Deixa eu ver Vai Peraí Abriu? Não Mas é alguma coisa aqui, velho É, é alguma coisa aí Já temos um sinal Será que não tem que colocar o livro aí? É, tá com o livro Deixa eu ver Peraí Ficou pressionado, né? Peraí Não Aqui, 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 ó Vem cá Onde? Aqui, ó Aqui Boa, Virão Ok Sentiu o tlec, tlec ali, tiozão Ó, tem comida aí Ó Meu Deus do céu Ficou preso Não Pera, eu tô aqui Aqui tem outra escada, ó Comida aqui acho que nem precisa, né? Eu acho que não, ó Aqui tinha algumas coisinhas Tá Ovo Uma galinha ali Não tem como botar Não É É que eu tô vendo Ó, mano Um monte de ovo aqui Tem um bagulho preto ali, ó Vem no meio Isso aqui tá estranho Vem um negócio aqui Escreto um negócio de chicken Ah E uma foicezinha Tipo Pra gente Cultivar alguma coisa Veio semente? Não Tem ovo só Peraí, calma aí Então vai, desce Desce Peraí, calma Aqui, ó Tem trigo aqui embaixo Trigo, maçã É que a gente tem que usar essas coisas Pra puxar a galinha pra algum lugar, ó Achei, hein? Semente Será que, ó Pegar uma semente Eu não posso quebrar Você pode, que estranho Tá Ó, aqui, ó Um bloco diferentão aqui também Aonde? Aqui, ó Peraí, vem aqui com a galinha Vem aqui com a galinha Vem aqui em cima Com essa galinha aqui Ah, semente É só com semente, né? Que puxar ela Galinha, sim Peraí, tô chegando aí Vem aqui, vem aqui Mano Você puxou a galinha? Não, tá aí, ó Vai com a semente Não, não faz isso, não Ih, agora ferrou Acabou a semente? Acabou Acho que não era isso também, não O que que é isso? Calma aí, mano Mano, ferrou Peraí Deixa eu ver aqui Não posso quebrar nada Calma aí E é isso Ui, ui Mas tá com o cavalo, será? Não, acho que não Porque não tem porta aqui, velho Pra sair com o cavalo Então meio que ferrou E esses ovos? Era pra que, você acha? Não sei, velho Ó, dropou um ovo aqui a galinha Aqui, ele não adiantou nada Peraí Será que não tem que acertar o ovo Naquele negócio preto, não? Ó, tá aqui, não aconteceu nada Mas vem aqui, faz outro teste Vem aqui, vem aqui Só vem aqui e tacou, velho É, não é nada, velho Ferrou Calma Mano, peraí É E agora? Acho que alguma coisa ali dentro, hein Maldição, velho Meu Deus, peraí Olhar pra cima Ó, tem um livro aqui, ó Deixa eu ver esse livro Só que eu não entendi muito bem Ahn One Chickens Minha galinha Strick What the fuck Não sei, velho Que tem esse daqui, não Moeu o rolê pra caramba Meu Deus do céu Aí, dropou um botão É, sério? Aham Vai, voltei Era a galinha mais gorda Já era Galera Dropou um botão aqui Era a galinha mais gorda Matei a galinha mais gorda, Pedro E ela dropou um botão Oi, oi, oi Já foi, já Agora Agora tá aqui, ó Estejo 6 Estejo? É, calma aí Estejo, né Oxi, esse aqui é o quê? Calma aí Pera, eita O que você tá fazendo aí, velho? Tô aqui uma galinha sem querer Calma aí Oxi, esse aqui é o quê, velho? Pera, tô procurando Cadê você, mano? Tá aqui em cima de você Ah, Pedro Parece que é fácil, hein É Deve ser fácil Cadê? Não sei Achei, é Onde tava? Debaixo, chama lá do negócio Boa Stage 7 Ahn Hum Hum, hum Calma aí Pra cá nada Nada aqui Que negócio Stage 7 Pera Ó, tem uns lugares aqui meio macabros, hein, mano Deixa eu Tô subindo uma escadinha aqui Demorou Calma Achei Já? Já Boa Aê Boa Stage 8 Beleza Vírus, esse aqui é meio complicado Eu acho, hein Tem onde descer aí Repara, é sempre assim Vai tipo 6, 5, 3 fáceis E o resto já começa a complicar Aqui, Pedro Achou? Vem cá Tô indo Vírus, achou alguma coisa estranha Aqui tem uma placa, mano Só que eu não sei como que a gente pode entrar ali, ó Calma aí Não tem como entrar, virão Cliquei Aê, boa Stage 9 Boa Ok Vem aqui, beleza Procura aí Procura aí Tá Mano, tá fácil agora Tá tipo na vista Pera aí Provavelmente deve ser cinza, hein Sim, deve ser cinza Calma Olha pro teto, mano Fica bem no teto Achei, eu acho, achei Acho que eu achei Deixa eu ver, pera aí Achei Caraca Stage 10 Boa Beleza Ó, uma alavanca Ativei Achei Abriu aí Nossa, rapidão 11, boa, moleque Aqui é um labirinto, Pedro Pelo que parece Nossa, que ferrou Que ferrou o rolê Aqui ia dar até dor de cabeça, mano Acho que é um labirintão Sim Aqui, mano Aqui vai ser complicado Calma aí Vai, vai ser tensa Pera aí, ó Vou subir nessa escada aqui Vou dar uma vista, moleque Ferrou Pera Tô procurando Stage 11 Começa aqui Pera aí, então Calma aí Se começa aqui Mano Vê se não tá no livro, tá ligado? Na estante Mas eu acho que não tem como Botar botão na estante Será? Acho que não Você já andou por tudo? Não, mais ou menos Falta uma parte ainda Putz, eu acho que pode tá em cima, mano Calma aí, pera aí Deixa eu ver Eu acho que não dava por do lado, tá ligado? Mas em cima da estante É Calma aí Talvez possa tá em cima Ah, pera Não, nada aqui demais Nada de diferente Mano, moiou o rolê, velho Pera, agora vai bugar a gente, hein, mano Nossa, agora é aquelas partes Não, começa a ser fácil assim É agora aquelas partes Que a gente fica louco, galera Ah, eu acho que eu já sei onde é Aonde? Ali dentro, ó Aonde? Pera aí Se liga, sobe aí onde você tava Ah Onde você subiu Aqui, eu acho Pera aí Nossa, não sei Aqui Eu acho que é aqui Agora vai indo até o fundo Tá vendo ali, ó Vai Vai pra lá Tá vendo ali que tem um único lugarzinho ali que tá Ali, ó Naquela direita ali, ó Tá vendo? Aqui Aqui, ó Na direita Direita, atrás, suas costas Aí Ah, achei Pra que não é aí dentro? Ah, virou Caraca, moleque Ó, eu odeio slime, velho Boa Aqui tem um negocinho pra pular Tem um monte de slime Ih, rapaz Consegui, consegui Calma aí agora Como que você fez isso? E agora? Vai pra onde? Ai É 1.9, amigo Você pula Pera aí Vai, vai tentando então Pera aí Pera aí Mas não tem como a gente ficar tentando A gente tem que ir de qualquer jeito lá em cima Pera Eu acho que eu já sei como que é É fácil Vai Só que eu sou meio ruim Sim, pronto, tô aqui Agora pula aqui, ó Aonde? Ai, eu quebrei esse aqui Eu boto, cd Bota aí Foda que eu não posso pôr bloco, tá? É que você tá em outro modo de game mode Bota aqui o bloco Pera aí Acho que nem precisa, né? É, então Pera aí Calma Boa Ah, tô aqui Onde será que tá? Calma aí Pera aí, vírus Deve estar Mano, ali embaixo é uma sala, né? Pera aí Se ali embaixo é uma sala Ô, vírus Vai naquela sala ali embaixo É ali, Pedro, ó Onde? É ali, ó Aqui dentro desse Cano aqui, ó Tem tipo um cano aqui, ó Ah, tô ligado Como que você vai pra lá? É ali, ali dentro tem um cano Pulando Vou ter que chegar Ali, ó Achei Então, é Vírus, vai ter que pular, véi Vai ter que dar A esponja vai ter que funcionar agora Pera O botão tá ali mesmo E agora? Da onde que eu vou pular? Esse é o problema Não, é a esponja Vai ter que dar bust Que esponja? Aqui, ó Você vai ver em que é aqui Cadê a esponja? Assim, véi Eu não tô vendo esponja nenhuma, não Poxa, sério? Slime, você tá falando? É, slime, cara Vai, consegue? Pera, eu tenho que pensar Vai, Alec Vai, ó Assim, ó Mano, a gente tem que pegar impulso com a... Com o bust do negócio Nossa, vai ser difícil aqui, véi Sério Eu odeio, 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 odeio Com toda a minha força de slime, mano Nossa, é muito ruim, véi Ferrou o rolê, véi Agora ferrou o rolê, sério Calma, eu paro a consequência Isso aqui vai ter que ser tipo... Oi, mano E agora? É ali, o botão tá ali Acho que tem que ir lá pra cima, hein Então, não O botão tá ali, cara Ali, ó Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que vir aqui assim Assim, assim E pular ali, ó Pular aqui, o botão tá aqui, ó Tá aqui o botão Tá bem aqui, ó Aqui em cima, eu vi ele Ó Vai Peraí Boa Será que não tem nada a ver aqui? Bem Bem Boa Não, não, aí não Boa Se a gente pular ali, será que não dá certo? Então é aqui, ó Ali, ó Bota um bloco ali de coisa Bota um bloco aqui Ih, rapaz Beleza Vai Mais um Pula e coloca, vai Vai, Verão Essa aqui é com você, véi A gente não sabe slime, moleque É, só que eu... Ah, tá, apertei Fechou? É assim Ah, não precisava nem pular, relaxa Sério? Só vem ali, beleza Ó, esse aí tem balde Ferro Ferrou Quando tem esses itens assim Balde, ferro Aqui também tem maçã dourada Vamos ver Vamos procurar Achei mais um aqui Sério? Qual stage esse aqui? Deixa eu ver Stage número 13 Falta dois Esse mais dois Então tá, peraí Pera Ó, ó, ó Alavanca Boa Ativa Aonde? Não, tem que achar um lugar Você ativou a alavanca? Ah, tá, entendi Ganhei uma alavanca Tá, pera Eu tenho que achar o lugar onde posso ativar essa alavanca Peraí Calma aí Por quê? Foda que eu preguei Mode zero Deixa eu ver Ah, agora sim, mano Posso quebrar os itens Boa Beleza Ah, eu preciso agora fazer o quê? Bota a alavanca Quer ver aonde? De algum lugar, véi Deixa eu pensar Pera, a gente tem balde Pra que balde? Balde, mano Pra que isso aqui? Calma aí Será que não é aqui, Pedro? Aonde? A alavanca aqui, ó Deixa eu ver Desse Desse Não Acho que é aqui, ó Aí essa parede aqui, ó Não E agora? Eu achei ela aqui, ó Eu achei ela aqui Aí em cima também não? Deixa eu ver Não é nada aqui também E agora? Será que não é ali perto do baú, não? Deixa eu ver O baú pode ser Ah, não Naquele baú lá de cima, lá Onde você achou a coisa Ou aqui, ó Deixa eu ver Aqui já pôs? Aonde? Já E nesse baú aqui de cima, já pôs? Peraí, deixa eu pôr nesse aqui Esse aqui me bateu? É Aqui, ó Tipo assim, ó Já coloquei E lá na parte de cima Ah, pra cá, ó Aí eu não coloquei ainda não Calma, licença Deixa eu ver aqui Nada também Oxi, mano Peraí, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui também nada Aqui também nada Deixa eu ver aqui Nada Aqui, Pedro, ó Oxi, mano Cadê? Deixa eu ver Aqui não Licença Nada Pra cima Meu Deus, mano Em cima Não colocou em cima? Aonde? Acabei de colocar Nada também Vai WTF, mano Esse mapa aqui, galera É o mapa que a gente vai se ferrar Mano, cadê esse botão? Na moral, velho Tô ficando puto, galera Sério Pera Mano Mano, eu peguei aqui um balde também Mano, eu tô achando ainda que é nessa sala Se liga só Onde? Qual sala? Uma dessas salas aqui, mano Deixa eu ver Pera Você botou a alavanca Aqui Ah, boa Boa, pô Pera, você guardou a alavanca, né? Guardei, guardei a alavanca Guardei a alavanca Pera, pode servir pra alguma coisa Agora A lava aqui Ih, agora a gente tá bem preso, hein, mano Agora tem o negócio seu Aqui, achei o botão Já? Já Uou 15, último level Ó, aqui, ó Aqui, ó Bota uma alavanca aí Que isso? Level Tamo rápido Nossa, o que que é isso? Vem, parkourzão, vem Tô indo, tô indo Ai, caí Ai, nossa Tô aqui, ó Perdi todos os itens Sério? Achei Boa Nossa Que foi? Como que eu vou clicar aqui? Ah, aqui, ó Cliquei Ganhamos Boa, ganhamos? Ganhamos Aê Rapaz Tô firme O que que é isso aqui? Ah Sei lá É o contato dos caras e tal Mas, galera Conseguimos aqui zerar mais um mapa de botão Então, mano, se você gosta desse tipo de vídeo Deixa um like aí porque é muito importante O canal do vídeo tá na descrição Falou tchau, Everão Valeu, galera Muito obrigado pra todo mundo que assistiu Não esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever no canal, hein Rumo a 100k aí no canal do seu Pedro É nóis, é nóis Vambora, Pedrão É nóis, moleque Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Fui!